Tem um texto bem interessante, na Palavra de Deus, que me lembra muito o momento que a gente vive nas nossas cidades, e é muito triste verificar que aquilo que aconteceu na Bíblia, há tantos anos atrás, é uma realidade urgente e deprimente para as nossas cidades brasileiras. No capítulo 1 de Jonas, nós lemos o seguinte no versículo 2, É esterrencedor quando Deus manda o profeta Jonas até uma cidade chamada Nínive, que já foi capital da Síria, e ele manda que ele chegue até aquele lugar para poder falar para eles do Evangelho, porque a maldade dele estava tão grande, a violência estava tão grande, a crueldade estava tão grande, o desrespeito estava tão grande, que Deus estava dando uma última chance, ou eles se convertiam, ou eles se transformavam, ou então alguma coisa muito cruel aconteceria naquela cidade. Talvez aconteceria o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, de uma cidade inteira ser destruída por causa do seu pecado. Será que, quando a gente olha para isso, a gente pode fazer algumas análises? Primeiro, será que a maldade de Nínive perde para a maldade de hoje? Será que a crueldade das pessoas, a crueldade dos políticos, a crueldade do judiciário, a crueldade do ministério público, a crueldade, aquelas pessoas que são cruéis, que não trabalham pela moralidade, não trabalham pela legalidade, não trabalham pelo bom senso, mas que têm suas convicções e atropelam quem pensa diferente, têm suas convicções e arrasam, procuram pisotear quem pensa diferente, e alguns roubam, alguns se apropriam do que é público. E quanto à violência, eu fico vendo, às vezes, uma cidade de tanta violência, e aí tem a saídinha, e aí todo mundo sai da prisão, matou, roubou, estuprou e sai da prisão, deixou pessoas sem um filho, sem uma filha, deixou mulheres com três, quatro filhos e sem marido agora, a crueldade foi feita, tem a saídinha, a lei favorece a bandidagem. E o que falar dos partidos que defendem isso? Acham que tem mais do que ter saídinha mesmo, e acham que se alguém botou um revólver na cara do outro para roubar um celular, para tomar uma cerveja, está tudo bem. Olha que nível chegou a violência. A violência, ela já não ofende o caráter de algumas pessoas. Na Califórnia, já foi aprovado que roubos, até determinado valor em dólares, as pessoas não podem ser presas, então as pessoas entram nas lojas, pegam e saem, e ninguém pode falar nada, um roubo legalizado. Que ponto que a gente chegou, ah, você é de direita, você é de esquerda, você não sei, eu estou lá discutindo de direita e de esquerda, eu estou falando de bom senso, o bom senso foi embora. E o que falar da família? As crianças são atacadas, os desenhos animados insinuam coisas pervertidas, destroem a moralidade, falam de uma sexualidade distorcida e não o plano de Deus, de um homem, de uma mulher, constituindo uma família, tendo seus filhos. O conceito bíblico de família, que é o que nós queremos. Como está difícil imaginar que as coisas vão melhorar. E o serviço público? Propina para cá, propina para lá. Você vai ser atendido, não é atendido. Você vai lá, fica na fila, não é respeitado. O idoso morre na fila de uma unidade de saúde, morre na fila de uma unidade do INSS. Que loucura é essa que nós estamos vivendo? As pessoas estão cada vez mais imorais. As pessoas estão contando seus casos amorosos, distorcidos, em orgias, em maldades. E contam com requinte de alegria. Tem podcast só para falar de imoralidade. Só para falar de perversidade. Só para falar daquilo que destrói o caráter. E não aquilo que forma uma família decente. Ah, você está sendo quadrado. Não, não estou sendo quadrado. Essa é uma realidade. E por conta disso, a sociedade está se deteriorando. E Deus está ficando distante das pessoas. As pessoas não têm temor a Deus. Não têm fé. E as pessoas estão sofrendo por conta disso. Porque sem Deus dá tudo errado. Sem Deus tem depressão. Sem Deus as pessoas vão para o vício. Sem Deus os casamentos se destroem. Sem Deus as pessoas não ganham dinheiro. Sem Deus quando ganham dinheiro gastam mal. Sem Deus as pessoas ganham dinheiro. Podem ajudar ao próximo, mas se tornam egoístas, vaidosas, egocêntricas. Sem Deus a sociedade se destrói, se esfacela. Ninguém faz mais nada por amor. As coisas são feitas por interesse. Ninguém vale mais pelo que é, mas pelo que tem. E aí eu fico vendo que Deus mandou Jonas para poder socorrer uma cidade que subiu até Deus o pecado dela. E Deus falou, chega. E aí eu pergunto, será que o pecado da nossa cidade já chegou até Deus? Será que eu e você não temos que ser o Jonas? Será que eu e você não temos que fazer a nossa parte para mudar essa sociedade? Será que nós não temos que colocar a nossa vida, a nossa boca à disposição disso? Será que a nossa voz não tem que ser ecoada? Será que os nossos gestos não têm que ser demonstrados? Será que o nosso pensamento não tem que ser revelado? Será que fazemos as nossas melhores ações para que essa situação da cidade, do país, mude? Bem, fico alerta. Talvez vocês sejam Jonas. Deus está te chamando para mudar alguma coisa, não a cidade inteira, mas você não faz a sua parte. Que Deus mude a sua vida e mude a sua história. Que Deus nos abençoe. Queria te pedir para se inscrever no meu canal, tocar no sino e, por favor, por favor, copia o link desse vídeo e manda para mais gente. Acho que vai ser abençoador para muita gente. Aqui o meu devocional, esse ano, Manhã com Deus. Agora a gente tem, em papel, um devocional e, em vídeo, outro devocional. Olha que maravilha. Você pode, todos os dias, ser contagiado pela Palavra de Deus. Adquira agora. Vá na bio do meu Instagram ou, então, entre no canal da Editora Vida e bata lá, Manhã com Deus. Digita lá, Manhã com Deus, você vai achar um devocional. 365 reflexões maravilhosas do meu dia a dia com Deus para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Até mais.